Oi gente, tô bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é mais um vídeo de o que tem no lixo das lojas. Dessa vez eu pensei em fazer diferente. Eu decidi ir só nos lixos do Walmart, gente. E a gente foi em três dias diferentes, eu vou mostrar pra vocês tudo o que a gente achou. E esse vídeo tá super recheado de tudo que vocês gostam de ver nesse vídeo de lixo. Que é a gente achando muitas coisas legais no lixo, que é também a gente passando por momentos de tensão, gente. Porque esses vídeos nunca podem ser vídeos normais. Sempre tem que ter aquela emoção assim, gente, que te deixa sempre assim, preso na cadeira, sem nem imaginar o que é que vai acontecer. E sim, gente, nós fomos pegos pelo segurança do Walmart. Ai meu Deus, a gente é muito azarado, sério, a gente é muito azarado. Mas antes de começar esse vídeo, tem algumas coisinhas que eu queria falar com vocês. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que esses vídeos foram gravados durante um período de acho de três semanas. A gente não tem muito tempo pra ficar indo nas lojas e muitas vezes a gente vai e não acha nada. Então vocês vão ver que eu vou começar o vídeo com o cabelo preto, que foi antes de descolorir. Aí depois vocês vão ver que eu depois tô ruiva e agora eu tô falando que vocês tô morena de novo, gente. Mas vocês sabem que eu fiz essa loucura no meu cabelo. Fiquei ruiva por tipo assim, uma semana e aí depois voltei a ser morena de novo. Por isso que vai ter essa alteração no meu visual. Segunda coisa que eu quero falar pra vocês nesse vídeo é meta de likes. Meta de likes nesse vídeo é 30 mil likes pra eu poder gravar o próximo vídeo indo no lixo das lojas. E por mais que tenha muita gente assim como eu que gosta de ver esses vídeos, tipo de lixo, lixo de apartamento, lixo das lojas. Gente, eu recebo tanta mensagem me xingando porque eu faço esses vídeos que vocês não têm ideia. É por isso que eu geralmente peço a meta de likes, porque eu preciso saber que vocês realmente estão gostando. Que pelo menos a maioria das pessoas estão gostando. Vou colocar pra vocês aqui na tela alguns prints de comentários assim terríveis que eu recebi. Vou colocar aqui agora. Todas essas pessoas aqui que comentaram essas coisas acham que você ir pegar alguma coisa que tá boa do lixo é uma coisa muito ruim. Que você tá fazendo algo muito errado. Que você é nojento. Que você é pobre. Sei lá gente, é difícil ficar lendo esse tipo de coisa, sabe? Quero deixar claro pra vocês que eu não vivo de lixo, cara. Não vivo. Eu trabalho. O Gabriel trabalha também. A gente tem o nosso próprio dinheiro, sabe? A gente tem dinheiro pra comprar as coisas. E que eu faça esses vídeos principalmente pra mostrar as coisas que tem aqui pra vocês. São coisas diferentes. São coisas que não tem no Brasil. Eu nunca vi um vídeo de brasileiro fazendo isso. Fazendo o famoso dumpster diving. Eu nunca vi que eu saiba. Nós somos o primeiro canal a fazer isso aqui no YouTube. E eu recebo muitos comentários assim de gente preconceituosa falando Nossa, brasileiro fazendo merda nos Estados Unidos. Nossa, imagina os americanos vendo os brasileiros fazendo isso. Mas pra você saber, foram os americanos que inventaram isso. Se você procurar por dumpster diving no YouTube, você vai achar um monte, um monte, um monte de vídeo dos próprios americanos fazendo isso. Então eu não entendo por que as pessoas têm que rebaixar tanto assim o brasileiro de falar que, ai, se tá mexendo no lixo, tem que ser brasileiro. Isso não é vergonha pra ninguém, sabe? Eu acho que assim, você poder reutilizar uma coisa que tá boa e tá no lixo é uma coisa maravilhosa. E a gente produz já tanto lixo, cara, e as empresas jogam muitas coisas boas fora. Então por que eu não posso ir lá e pegar uma coisa que tá perfeitamente boa e trazer pra casa? E se eu vivesse disso, sabe? Tem gente que realmente vive disso. Tem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que não tem dinheiro pra poder viver e pagar as contas porque o custo de vida aqui é muito alto. Por mais que muita gente queira fantasiar e falar que todo mundo aqui é rico, isso é mentira. Tem gente que realmente vai no lixo dos supermercados e pega aquela comida pra comer em casa porque não tem dinheiro pra ir no supermercado comprar. E é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês, sabe? Eu quero mostrar essa outra realidade que não é todo mundo que tem dinheiro. Não é todo mundo que tem a oportunidade de poder ter uma vida boa e poder ter a própria casa, poder comprar as próprias roupas. E é isso que eu quero mostrar pra vocês nesses vídeos e é por isso que eu não vou parar de gravar. Eu acho que todas essas pessoas que pensam que é nojento você pegar uma coisa boa do lixo são pessoas que, ai, tem dinheiro, que nunca passaram dificuldade na vida. A única coisa que eu fico me perguntando é, se a pessoa não aprova esse tipo de coisa e ela não quer ver alguém pegando coisas do lixo, por que diabos ela clica num vídeo com o título? O que tem no lixo dos americanos ou o que tem no lixo do Walmart? Eu não entendo, cara. Não faz o menor sentido. Vai procurar um vídeo que você queira ver, cara. Me deixe em paz. E eu só queria deixar essa explicação realmente pra vocês do porquê que eu peço a meta de likes. Porque eu quero saber se vocês estão gostando e se vocês não tiverem, eu não vou fazer mais. E mais uma vez, não, eu não sinto vergonha de fazer isso. Eu não me sinto humilhado pelos comentários maldosos das pessoas aqui, porque eu sei que existem pessoas em condições muito piores que eu e eu não vou desrespeitar essas pessoas falando que é nojento fazer o que elas fazem, que é nojento comer comida do lixo, porque é o que elas têm. É a vida que elas levam e é assim que elas vão sobreviver, sabe? Você não pode criticar o modo de vida de outra pessoa, se você é privilegiado nas coisas que você tem e se você tem dinheiro pra fazer as coisas. Enfim, vamos lá. Vamos pro vídeo de hoje, que é revirando o lixo do Walmart. O que será que a gente encontrou? Vem comigo. A gente tá aqui agora no dumpster do Walmart. Aqui é gigantesco. Não sei se tá quebrado. Não tá sem lâmpada, né? Você acha que leva isso? Não quer não? Não, não, não. Tá faltando quatro coisas. Pode deixar isso. Desce do carro e sobe pela traseira, precisando não quebrar o nosso vidro. Tem um funcionário bem... Bom, mas acho que talvez não precisa tirar, né? Será que ele consegue jogar ali? Ele tá jogando um monte de coisa. Não, não sair, né? Não, porque sair, vai ter que voltar depois. Ele não reclamou? Mas que ele queria ir, né? É o quê? Ele tá horrível. E daí, uai? Se ele falar pra gente sair, a gente sai. Você acha? É, uai. Mas o que a gente fala? Tipo, o que a gente tá fazendo? Não é morto. Não tem, não tem. Então, desculpa, irmão. Fala que tá procurando. Vamos falar que tá gravando vídeo pro YouTube. Pronto. Eu acho meio ruim. Não, porque aí eles falam, ah, não pode. A gente fala, ok. Será que ele vai falar pra alguém que a gente tá aqui, vai chamar a segurança? Mas tem um negócio ali que eu queria pegar. Então bora. Não sai não, não sai do carro não. Eu não vou pegar, você não sai do carro aqui. Por quê? Você não sai do carro. Vai ficar pitando. Você não sai do carro. Não, bora, bora, bora. Bora lá, bora lá. O funcionário apareceu. Ele tá aí? O funcionário apareceu. A gente tá com medo dele chamar a segurança. Mas a gente vai continuar porque a gente tá achando coisa aqui. Então vamos ver. O funcionário apareceu. O funcionário apareceu, a gente tá meio assim. Cuidado pra você não bater o carro aqui. Por que que esse cara tá passando devagar desse jeito? Demais. Não, não para não. A gente conseguiu pegar algumas caixas ali no Walmart. A gente não sabe muito bem o que que tem, porque a gente pegou na correria. A gente pegou caixas que estavam semi-abertas, então a gente não sabe se as coisas estão boas também ou não. Mas aí a gente vai ver o que que a gente conseguiu pegar lá em casa e eu mostro pra vocês. Então, gente, já chegamos em casa. Hoje já é o dia seguinte. Eu vou mostrar pra vocês o que que a gente conseguiu pegar ontem no Walmart. A primeira coisa foi isso daqui. É basicamente um abajurzão gigante que vem, tipo assim, três lâmpadas nele. Então eu vou tentar abrir aqui pra ver o que que tem de errado com ela. se tem alguma coisa errada. Vamos ver, torcer pra não ter nada quebrado. Nossa, ela vem toda desmontada, você tem que desmontar ela. Caramba. Aqui vem as três cabecinhas pra você encaixar as lâmpadas. Não vem com lâmpada, né? Não vem com lâmpada? Acho que não. Ah, não vem com lâmpada. Vem com as três cabecinhas. Ah, não, tá pesado isso aqui ainda, peraí. Então esse aqui foi o nosso primeiro abajurzão. Olha o tamanzão que ele é. Cinza, eu acho que depois eu vou pintar ele de alguma outra cor. E aí tem aqui, ó, lugar pra você só encaixar as lâmpadas agora. Não sei porque que a pessoa devolveria isso, porque ele tá, tipo, perfeito, sabe? Só falta agora colocar a lâmpada ligando a tomada. É, a gente tem que testar pra ver se a lâmpada tá funcionando. Que vai ver, é, tipo assim, um problema elétrico. Elétrico, né? E aí não tá, tipo, a lâmpada. Pode ser. Mas enfim, aparentemente ele tá perfeito, né? É, vamos ver os outros agora. Ó, o próximo é esse daqui. Isso aqui, na verdade, é uma cortina, cara. É uma cortina branca, aparentemente. E aí ele fala aqui que você não tem que ficar puxando a cordinha, ó. Você só levanta ele e ela fica. É essa daqui. E vamos ver o que que tá escrito. Esse daqui tá falando que quando você sobe a cortina, ela tá caindo, ela não tá ficando. Mas isso é o suficiente pra você se livrar da cortina, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ver então, peraí. Então essa aqui é a parte que fica em cima. Segura. Segura dos dois lados. E aí, o que que é isso? Será que quebrou essa parte? Ah, não, tá. Porque tá preso. Ok. Ok. Então essa aqui é a parte de em cima. Aí você puxa. Mas já tá montado, né? Ela fica. Olha isso. Tipo, não tá estragada. Ela não tá caindo. Aí depois você põe pra cima. E ela fica. Olha isso. Que legal. Não tem nenhum problema, né? Não vai acontecer alguma coisa. Eu acho que não. Põe ela, pendura ela de novo. Ó, ok. Ela vê o problema com aquele bagulho ali. Mas ela é... Não tem problema de rodar. Então é, pois é. Aí tipo assim, ó. Eu quero que vá até em cima. Aí ficou. Aí depois eu quero que ela abra todinha. Aí você puxa pra baixo. E ela fica. Perfeita! Maravilhosa! O que você tá com essa cara? Peraí, por que que jogaram isso fora? Pelo amor de Deus. Eu não entendo, eu não entendo. Então agora vamos ver o último, que é aquele ali. O último também parece que é mais uma lâmpada. Só que essa daqui é uma lâmpada diferente. Pelo desenho aqui, tem a lâmpada em cima. E tem mais uns lugarzinhos aqui pra você colocar a decoração. Embaixo tá maior pra ver, ó. Ah, verdade. Aqui. Olha, pra você decorar. Vamos ver o que tem aqui. O que que é isso? Ah, deve ser partido de colocar as coisas em cima. Ah, ah. Já achei o damage. Qual que é? Esse aqui tá aberto, ó. Deixa eu ver. Ah, tá quebradinho aqui, né? É, tá quebradinho. E esse aqui também, ó. O menorzinho. Ah, será que não funciona? Mas, nossa, funciona. Mesmo sem a corteira, assim funciona, mãe. Coloca em cola quente. Será? É. Enfim, vamos montar aqui e depois a gente mostra. Não, o que aconteceu, Isabela? Esse daqui é o que eu mais tava ansiosa pra poder montar, porque eu achei ele super bonitinho. E acho que ia ficar legal com as decorações. Mas, ontem à noite, eu não sei se a gente chegou a gravar esse momento, mas o Gabriel tinha pego o negócio que era preto, assim, também, com o cabo dentro. E eu falei pra ele, tipo, ah, não, deixa isso aí, só tem uma perna, um negócio, não vai ficar em pé. Aquela uma perna que eu falei pra ele deixar, era a perna que conectava aqui. Aqui tem três pernas e tem o negócio de colocar a luz. Mas o negocinho de colocar o cabo e conectar na lâmpada, ficou. Tá faltando, ou seja. Tá faltando, então, tipo assim, mesmo que desse pra arrumar isso daqui, o que eu acho que dá, a gente não tem o negócio principal, que é o negócio que liga a lâmpada. E foi o bagulho que eu peguei e a senhorita falou pra deixar pra trás. Pra deixar pra trás pior. Só que não tinha como a gente saber, né, não tinha como a gente saber que ia ser disso daqui, então. Nossa, esse é o que eu mais sabia. Porque você mais tava, é sempre assim com você, né. Ah, que ruim. Ai, o que eu mais queria não deu certo. Pois é, não deu certo. Ai, eu esperei tanto. Mas vamos lá, né, vamos continuar nossa busca por tesouros escondidos no lixo das lojas. Eita, tamo aqui no dumpster do Walmart. Tinha que chegar mais perto, né, pra gente subir no carro. Tá lá chegando, viu? É. Tá lotado o dumpster do Walmart, como sempre. Só que o nosso medo é aparecer o funcionário, né. Não que tenha algum problema, mas é chato, né. Nossa, mas parece que tem muita coisa ali em cima, olha. Tem que achar tipo assim uma árvore de Natal. É um sonho. É isso, por enquanto. Então tá. É, achou bastante coisa. Deixa que eu vou do outro lado, deixa que eu subo lá. Até porque eu sou mais alto. Amor, eu não sei se eu seguro subir aí não. É. Cuidado, amor. Uma aqui, ó, no meio do Walmart. Olha isso. E o dumpster deles fica aberto aqui. Tem um monte de coisa, mas é muito difícil pegar, sabe. Pode ser que as melhores coisas estejam no fundo. Queria achar tipo uma árvore de Natal, decoração de Halloween e tal. Mas, né. É, gente. Hoje não vamos conseguir achar. Tá lotado, mas, né, como é que faz? Não dá pra pegar muito alto. Acho que é de propósito. Gente, a gente chegou em casa. A gente conseguiu pegar algumas coisas no Walmart. Agora eu vou mostrar pra vocês. Tá tudo aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês tudo que a gente pegou no Walmart. Olha o tanto de comida que a gente conseguiu achar lá. Vocês viram que eu tava só pegando as coisas e tacando dentro do carro. Por quê? Eu vi algumas caixas grandes com comida. Eu pensei, véi, vou pegar algumas dessas comidas e levar pra casa. Depois, se tiver vencido, eu jogo fora. Mas só pra mostrar mesmo no vídeo como é que funciona. E imagine a minha surpresa ao perceber que tudo isso daqui tá ainda na validade. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, esse daqui, por exemplo, vence no dia 24 de fevereiro de 2020. Mostra pra galera. Mostra aí. Olha aqui. Ó, 24 de fevereiro de 2020, mano. O que que é isso aqui? É batata, linguiça, ovo, cheddar e bacon. É esse café da manhã de americano, né? Tá esquisito. Todos esses daqui são iguais e todos eles têm a mesma data de vencimento. Estão todos válidos. Acho que eles são tudo a mesma coisa. Toda comida pronta pra você esquentar todos eles na validade. Aí, o que mais que a gente achou? A gente achou esse daqui, que é um beef steak. Ah, é. Isso aí, parece bom. Beef patty, fritters with gravy. Não tenho ideia do que seja isso. Eu sempre quis experimentar gravy. É? Eu não sei se é bom, não. É um molho. Cadê a data de validade desse daqui? Olha, esse daqui é dia 28 de agosto de 2020. Calma. 28 de agosto de 2020. Pois é. Essa batata aqui é a batata que a gente mais ama na vida. Quando a gente compra isso daqui, a gente compra o tamanho pequeno. Isso aqui é o tamanho família. Sei lá que tamanho que é esse. Deixa eu achar a data de validade. Olha aqui a data de validade. É 26 de agosto de 2021. Nossa vida. Sim, tá tipo válido. Não tá estragado. Aí, vamos ver o que é esse. Spicy black bean. Deixa eu ver. Ah, baggy burger. Ah. Não, deve ser tão gostoso. Tamo com vegetariano. É. Esse daqui é 3 de janeiro de 2021. 3 de janeiro de 2021. Enfim, aí vocês já entenderam o ponto, né? Aí a gente pegou, tipo assim, donuts com cobertura de chocolate, brócolis e esse sorvete aqui, gente, napolitano. E o melhor de tudo, a embalagem tá fria e ele não tá derretido. Ou seja, é só colocar no freezer e comer. Na verdade, assim, a gente nunca pensou que a gente teria coragem de pegar essas comidas do dumpster, mas o dumpster de Walmart é super limpinho, porque lá só tem móvel e as comidas mesmo que tinha lá no supermercado. E aí o Gabriel ficou me perguntando, mas por quê? Por que que eles jogaram essas comidas? Eu imagino que seja return, ou seja, a pessoa compra, se arrepende e devolve. E eles não podem negar nada, sabe? Mesmo que seja comida, mesmo que tenha ficado fora do congelador, eles não podem negar... É da política deles, né? É, da política deles. Eles não podem negar o return. Então eles aceitam, só que eles não vão usar aquilo. Então eles jogam fora e devolvem o dinheiro pra pessoa. É tenso, né? Porque a própria empresa, tipo, sai no... No prejuízo. No prejuízo, porque a pessoa não quer aquilo e eles têm que devolver o dinheiro. E aqui, ó, tudo no lixo. Enfim, vamos botar essas coisas no congelador e, cara, tá tudo novinho. Tipo, não faz o menor sentido. O cara, é comida. Pois é, o máximo de ruim que tá é um pouquinho amassadinho e tal. Tá amassado, é, mas... Mas fora isso, tá tudo inteiro. Pois é. E, tipo assim, muita gente pode se perguntar, ah, por que que eles não pegam essas comidas e doam? Ou então, por que que você não pega essas comidas que vocês acharam lá e doam? É porque, gente, como tá o negócio, tipo assim, descongelado, fora da geladeira e é uma coisa que fala pra manter refrigerado, a gente não pode, tipo, doar isso pra alguém e depois correr o risco da pessoa passar mal, sabe? Se a gente passar mal, acontecer alguma coisa, é responsabilidade nossa. A gente é adulta, a gente sabe o que a gente tá fazendo e a gente sabe de onde veio. Agora, você doar isso pra uma pessoa é muito complicado, porque a responsabilidade da vida dela vai estar nas suas mãos, entendeu? Eu imagino que seja por isso que eles não fazem. Provavelmente. Tipo assim, não é... Provavelmente ninguém vai passar mal de comer isso daqui. Óbvio que não. Mas, você não pode arriscar, vai que, né... Pode ser que a pessoa, inclusive, pegue isso daqui, passe mal por motivo aleatório e depois fale que comprou no Walmart e ganha dinheiro em cima disso. Pois é. Então é tenso, sabe? Comprou não, né? Que pegou. Não, depois ela pode mentir que ela comprou, entendeu? Ah, tá. É, tipo assim, ah, já ganhei a notinha fora, mas eu comprei no Walmart. Sei lá, tem gente pra tudo, né, gente? Difícil também. Que lucrativo, né, esse dumpster drive? Né, acabou que... Agora que hora? Agora é uma e pouco da manhã. Quase duas. É, quase duas da manhã. A gente tá na rua há quase quatro horas dirigindo sem parar pra encontrar só isso. Na verdade, no dumpster do Walmart tinha mais comida. Tinha caixas e caixas, mas eu pensei que tava vencido. Então eu fui pegando só algumas coisas, jogando dentro do carro mesmo só pra mostrar e acabou que tava válido. Nossa, beleza. Dá vontade de voltar lá e pegar o resto, né? Mas hoje não. Enfim, por hoje é. Gente, dia 3, indo no Walmart, a gente tá chegando aqui já. O complicado desse dumpster aqui é que ele é muito alto. Então se ele não estiver totalmente cheio, a gente não consegue pegar coisa nele, porque se a gente entrar, a gente não sai mais. E porque ele é alto, a gente tem que ficar subindo em cima do carro, cara. Então é meio tenso assim, sabe? E porque também o Walmart não fecha, ele é 24 horas, a gente sempre fica com muito medo de vir aqui. Eu tenho medo de, sei lá, de um funcionário brigar. Não sei se briga não, mas da outra vez, né? Já teve funcionário que... Apareceu um cara, ele só viu a gente e foi embora. É, foi embora, tipo, tranquilão. Ele jogou isso lá e foi embora. Pois é, foi da primeira vez que a gente veio, né? Da segunda vez não apareceu ninguém, a gente pegou um monte de comida. E aí agora, essa é a terceira vez. Vamos ver o que a gente encontra, né? Tô chegando aqui agora e tá parecendo que ele não tá, tipo, cheião a ponto da gente poder pegar coisa nele. O que é essas coisas aqui no chão? Ixi, será que foi alguém que veio aqui e mexeu? Como é que você vai pegar, tipo, você? Não, mas tipo assim, pode ser que não esteja, tipo, transbordando, mas pode... Como é que a gente vai pegar? A gente não vai alcançar lá dentro. Não é isso que eu tô falando, querido. Pode ser que esteja cheio, mas não esteja transbordando, então não dá pra ver daqui. Não pisa no vidro. Quer gravar aí? Tem um negócio aqui, vai. Tem um negócio aqui que parece uma árvore de Natal. Sério? Sim. Olha só, esse negócio aqui, ó, parece uma árvore de Natal. Lá só tem as comidas ali, tem lixo. Você quer tentar pegar? Oi? Vou ter que entrar ali dentro? Não, tem não. Então tenta, olha. Vamos ver se... A luz tá pulando, dói meu pé. Pois é, pra que fazer isso? Não sei. Olha a situação, gente. Em cima do carro. Em cima do carro. Isso aqui não foi a gente que fez, tá? Já tava assim. Não sei o que que é isso. O que é isso? Meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Oh, procurando por boxes. Não, procurando por boxes. Não, procurando por boxes. Não, procurando por boxes. Não, procurando por aqui. Você vai para o mall, para o mall, para o mall, para o mall, para o mall. Qualquer box que vai por aqui, eles precisam. Ah, tá. Ok. Não, procurando por aqui. Que vergonha. Acho que a gente não volta mais aqui não, hein? É, agora fio. Pois é. Eles devem ter visto, tipo, nas câmeras, né? Talvez, né? E aí reclamou. Só que, tipo, não dá nada, né? Só que ele reclama. Então, é propriedade deles. A gente vai te prender. É. É chato. Pois é. Tá rindo o segurança ali, as vizinhas. A gente tá pegando as coisas, né? Mas eles devem ter visto, né? Na câmera. É. Olha lá o carro dele. A gente passou rodinho por aqui. Bom, gente. Vocês viram aí, né? O segurança falou pra gente. A gente perguntou o que a gente tava fazendo. Aí o Gabriel falou que a gente tava pegando caixa, tipo, pra mudança. E aí ele falou. Ah, tá bom. Aqui não pode pegar caixa, não. Aí ele falou. Tá bom, então. Aí a gente foi embora. Mas, enfim. Fomos pegos, né? Como eu disse pra vocês, tipo assim. Não é ilegal. E eles não vão chamar a polícia. Mas, tipo, é chato, né? Você ficar passando por essas situações. Anyway. Deu tempo da gente pegar ainda essa caixona aqui. Que eu achei que fosse uma árvore de Natal. E não é, gente. Nossa. Eu fiquei muito animada achando que era uma árvore de Natal. E não era. E a gente pegou umas comidinhas ali também. Então a gente vai levar tudo pra casa. A luz tá apagando. Tô ficando escuro. E aí a hora que a gente chegar lá em casa, eu mostro pra vocês tudo que a gente pegou. Ó, tudo que a gente conseguiu pegar tá aqui dentro dessa caixa. Vamos lá. Primeira coisa. O que que é isso? Salame, pãozinho e queijo. Snacks. É, mas queijo fora da geladeira não é muito bom não, né? Quando sai queijo da lanchinha? Não sei. Queria saber a data de validade. Vê se você encontra. Deixa eu ver o próximo. Ó, esse daqui é um Chicken Sandwich. Ó. Ele é Hot and Spicy. Ah não, não sei. Na verdade não tá marcado se ele é Original ou Hot and Spicy. Hoje é dia 10? Hoje é dia 10. Esse daqui venceu no dia 10. Ou seja, venceu hoje, por isso eles jogaram fora. É um Chicken Filé Sandwich. Toma. Filé. É. Como é que fala? Filé. Filé. 2,50 que custa esse daqui. Você achou que ele dá? Não? Não. Não. Esse aqui acho que é a mesma coisa. A data 10 de outubro. Nossa, esse é 1º de novembro. Nossa, já jogaram fora. Jogaram fora. Pois é. Toma. Devolveram. É, só pode. Pega uma sacola. Pega uma sacola que tem uns plásticos aqui dentro. Vamos. Olha, gente. Esses negócios aqui, eu tenho quase certeza que são pôsteres. Mas eu não sei de que que é esse pôster. Olha. Vem vários ali na caixa. Acho que são os três tipos diferentes. Ninja logo que tá escrito aqui. Ninja logo. Vamos ver esse outro aqui. Ah, não. X-Men. Dark Phoenix. Nossa. Deixa eu ver o que é mais. Phoenix. Phoenix. Dark Phoenix. É esse daqui. Paw Patrol. Pode vender, velho. Paw Patrol, velho. O que é mais? Ah, Paw Patrol também. Acho que tem vários repetidos, na verdade. Podia ter um legal, né? Vamos ver. Paw Patrol. Paw Patrol. Ninja logo. O que é Ninja logo? Esse eu acho que é o mapa mundi. Ah, tá meco lá. Sério? Nossa, eu sempre quis o mapa mundi. Cadê? Eu acho que os que tem a mesma cor são o mesmo. Ninja. Mapa mundi. Tem um monte de ninja aqui. Tem um monte de ninja, né? Tem um monte. Acho que tem um ninja. O ninja é o azulzinho, né? Aí, ninja, ninja. Ó. Bonito, hein? Massa, hein? Lindo. Ah, é um desenho. Achei que foi ser do filme. Essa daqui é a Jean Grey. Boa. Tá sabendo, hein? Tá sabendo muito. Ó, vamos abrir o ninja agora. O que é? O que é isso? Parece que eu já vi esse logo. É impressão minha. Eu não conheço. Ah, será que é aquele streamer de... Tartarugas Ninja? Não, amor. É sim. Você acha que não? Óbvio que não. Eles não são humanos. Eles são tartarugas. O que é tartaruga? Olha o cabelo dele. Ah, então eu não sei. Não, amor. Eu acho que é um streamer de jogo. Não conheço. Tipo, é tipo um youtuber. Ah, tá. Vamos ver o Pop Patrol. O Pop Patrol eu conheço. Eu não conheço, não. Uau. Ai. Ah, é o ninja ali, velho? É o ninja. Massa, legal. Por que você joga essas coisas no lixo, velho? Não sei, né? Eu não entendo. Será que até não vende, mas tipo... Vende por 50 centavos. Pois é. A gente se vê que vai comprar um ninja. Vai abrir o do Mapa Mundi? Mapa Mundi, sim, sim. Esse é o último, né? O excesso tem de frente, mas é tudo igual. Mapa Mundi, olha! Ah, massa, legal. Olha que cor, ele é feia. Queria que ele fosse meio vintage, assim. Vamos botar na parede e marcar todos os gatos que a gente já foi. Ou seja, nenhum. Brasil e Estados Unidos. A gente pode tentar ir em outro Walmart pra ver o que tem no dumpster deles. Porque aí pode ser que tenha coisas assim, mais da época, coisas que a gente queira realmente pegar. Mas esse aqui, infelizmente, a gente não vai mais arriscar voltar. E, infelizmente, esse daqui é o mais perto da nossa casa. Então, assim, a gente vai ter que bolar um plano de como ir em outro Walmart. E aí, se a gente realmente foi, se a gente achar algo legal, eu mostro pra vocês. Esses aqui são os outros pôsteres, que são iguais àqueles ali, só que repetidos. Por que que eles jogam isso fora, cara? Tá perfeito! Pois é, eu não entendi também. Qualquer explicação! Enfim, dessas três vezes que a gente foi no Walmart, da primeira vez, a gente conseguiu encontrar dois abajures e uma cortina. Da segunda vez que a gente foi, a gente pegou um monte de comida. Gente, a gente comeu a comida. Fala, Gabriel. A gente comeu a comida do dumpster. Marta frita, pois é. Engraçado que quando a gente começou a ver esse tipo de vídeo, a gente pensou que a gente nunca, nunca, nunca ia ter coragem de pegar a comida do dumpster. E comer. Mas enfim, pelo menos os pôsteres a gente vai conseguir reaproveitar. E enfim, a comida que a gente tinha pego da outra vez estava toda embaladinha. Tipo, com data de vencimento, vocês viram. Tipo assim, pro ano que vem ainda. E a gente que tá comendo a batata frita e tá maravilhosa. Essa é a nossa batata frita preferida, então, né? Não tem como. Mas enfim, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal também. E de se inscrever aqui no canal pra você poder acompanhar os próximos vídeos. E também dê ideias e sugestões de vídeos que vocês querem que a gente grave e que a gente vai. Então é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Viramos lixeiro.